Olá, meus caros. Vamos hoje conversar um pouquinho a respeito de uma figura jurídica que é conhecida como holding. Para iniciar a conversa, é claro, vamos conceituar o que é uma holding. Uma holding é uma empresa, pode ser uma sociedade limitada ou pode ser uma sociedade anônima, que foi constituída com o objetivo de concentrar participações societárias em outras empresas. Então, a holding é uma empresa que é dona de outras empresas que ficam abaixo dela. Existem outras finalidades para algo parecido com a holding, que é quando você quer que essa holding seja dona de imóveis ou de outros bens. Mas aí eu não chamaria exatamente de holding, eu vou dizer que são empresas de administração de bens próprios. A holding, especificamente, ela tem como objetivo gerir e ser dona de outras empresas, ou na sua totalidade, ou de ter a gestão de participações em outras empresas. Existem vários objetivos para criar uma holding, acho que no vídeo talvez nem coubesse tratar de todos eles, mas um dos principais objetivos é esse mesmo, é o de concentrar todas as administrações e todas as participações em um único grupo que controla aquelas decisões e aquelas participações. Essa holding, portanto, pode ser dona de ações de sociedades anônimas ou de cotas de empresas que são constituídas no formato de sociedade por cotas de responsabilidade limitada. A holding, para todos os aspectos, ela é uma empresa como qualquer outra. Portanto, ela tem um CNPJ próprio, ela tem um contrato social ou um estatuto social com regras específicas que se aplicam a ela e que os sócios dessa holding devem obedecer e ela tem que fazer contabilidade normalmente, apresentar balanços para a Receita Federal, enfim, é uma empresa como qualquer outra. A diferença básica é que ela não tem um objetivo social de atuação. Nós costumamos dizer que ela não é uma empresa operacional, ou seja, ela não faz nada, ela não opera nada, ela simplesmente controla outras empresas abaixo dela, essas sim, que realizam operações e que são, então, empresas operacionais. Como é que a holding tem o seu fluxo de dinheiro? Basicamente, o fluxo de dinheiro consiste, os sócios investem dinheiro na holding, então, os donos dessa holding investem dinheiro na holding, a holding, com este dinheiro, compra ações ou compra cotas de empresas que estão abaixo dela, essas empresas realizam as suas operações, têm determinado lucro, distribuem, desculpem, distribuem esse lucro para a holding, que, por sua vez, depois distribui esse lucro para aquelas pessoas que investiram dinheiro nela. Então, é este, basicamente, o fluxo de capital que acontece numa holding. A legislação permite que estas operações, como acabei de descrever, de investimento, de retorno de lucro, sejam tratadas com isenção de impostos. Então, a holding não paga imposto de renda, nem contribuição social, nem PIS, nem COFINS, nem ICMS, nem ISS, é claro, sobre os lucros que ela receber das empresas nas quais ela investiu. Então, ela recebe lucros e não paga imposto e depois distribui esses lucros para os seus donos, para os seus sócios, sem pagar imposto também. Outra característica que as holdings têm que seguir, elas são obrigadas a um procedimento específico chamado de equivalência patrimonial. Nós temos aqui na Videoteca um vídeo que fala um pouquinho sobre essa questão da equivalência patrimonial. É um procedimento contábil de avaliação dos seus investimentos que vai identificar se houve ou não houve lucro nesses investimentos. A equivalência patrimonial acaba gerando na própria holding um lucro ou um prejuízo. Esse lucro e esse prejuízo, eles também não são tributáveis e, no caso de prejuízo, ele não é compensável. Então, a holding também não paga imposto sobre essas operações de equivalência patrimonial. O único imposto que a holding eventualmente terá que pagar um dia é quando ela vender as participações societárias que ela tem e, no ato daquela venda, ela oferir um lucro quando comparado com o preço de compra. Dá um exemplo muito básico aqui. Ela foi lá quando ela comprou ações, mil reais de ações, vendeu essas ações por mil e duzentos reais, ela teve duzentos reais de lucro e tem que pagar os impostos sobre esse lucro que ela teve, que também pode ser chamado de ganho de capital. Acho que isso é um conceito básico da questão de holding. Se tiver dúvida, procura por nós aqui que a gente vai aprofundar, mas acho que já vai te ajudar a entender melhor esse formato. Muito obrigado.